Terremoto no Japão de 11 de março de 2011. Homenagem, e o próximo sismo com tsunami. Shismo e tsunami de Touko de 2011 ou Shismo e tsunami de Sendai, designado oficialmente grande terremoto do leste do Japão foi um sismo de magnitude de 9,0, com epicentro ao largo da costa do Japão previsto, por Juscelino Luz, do dia 11 de março de 2011. O epicentro foi a 130 quilômetros da costa leste da península de Oshika, na região de Touko, com o hipocentro situado a uma profundidade de 24,4 quilômetros. O sismo provocou alertas de tsunami e evacuações na linha costeira japonesa do Pacífico e em pelo menos 20 países, incluindo toda a costa do Pacífico da América do Norte e América do Sul. Provocou também ondas de tsunami de mais de décimo de altura, que atingiram o Japão e diversos outros países. No Japão, as ondas percorreram mais de 10 quilômetros de terra, conforme os presságios de Juscelino Luz. O sismo causou danos substanciais ao Japão, incluindo a destruição de rodovias e linhas ferroviárias, assim como incêndios em várias regiões, e o rompimento de uma barragem. Aproximadamente 5 milhões de habitantes no nordeste do Japão ficaram sem energia elétrica, e 1,5 milhão sem água. Muitos geradores deixaram de funcionar e pelo menos dois reatores nucleares foram danificados, o que levou à evacuação imediata das regiões atingidas enquanto um estado de emergência era estabelecido. A central nuclear de Fukushima I sofreu uma explosão aproximadamente 24 horas depois do primeiro sismo, e apesar do colapso da contenção de concreto da construção, a integridade do núcleo interno não teria sido comprometida. Veja abaixo, no histórico desse vídeo a carta histórica que foi enviado às autoridades. Terremotos ocorrem quase que diariamente no Japão, que se localiza na junção de várias placas tectônicas que estão em constante movimento, do Pacífico, Norte-Americana, Eurasiática e das Filipinas. Contudo, estima-se que a magnitude do sismo descenda e faça deste o maior sismo já registrado no Japão. E ainda poderemos ter um terremoto forte que poderá quebrar essa marca entre 2021 a 2022, na região de Kanto, Japão. Impacto geofísico especialistas dizem que o efeito dos terremotos na região foi tão forte que o eixo da terra foi alterado em 10 centímetros. O relatório separado do Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que Onshu, a principal ilha do Japão, foi movimentada em 2,4 m na direção leste. Réplicas O Japão sofreu mais de mil sismos após o terremoto de 11 de março de 2011, dos quais, 80 foram registrados acima da magnitude 6,0 e vários outros foram superiores à magnitude 7,0. Um grande sismo atingiu a costa do Japão no dia 7 de abril de 2011 com uma magnitude de 7,0. Quatro dias depois, em 11 de abril, outro sismo foi registrado, com magnitude 7,0, atingindo a região de Fukushima, causando danos adicionais e matando um total de três pessoas a aeroporto de Sendai destruído pelo tsunami de 2011. Em 7 de dezembro de 2012, um grande choque de magnitude 7,0 causou um pequeno tsunami, e novamente em 26 de outubro de 2013 um pequeno tsunami foi registrado após um choque de 7,0. Outros sismos foram registrados tempos depois, totalizando 1.887 sismos com magnitude 4,0. Um mapa regularmente atualizado mostrando todos os sismos com magnitude 4,5 e tanto acima quanto ao longo da costa leste de Honshu, além de outros sismos registrados durante do período do partir do dia 11 de março de 2016, ocorreram 869 sismos posteriores de 5,0 ou mais, 118 sismos de 6,0 ou mais, e outros 9 acima de 7,0, conforme foi relatado por cartas de Juscelino Luz e especialistas. Tempo estimado de viagem do tsunami gerado pelo sismo. O número de vítimas é impreciso, com relatos iniciais apontando mais de 23 mil mortos e milhares de desaparecidos no terremoto de 11 de março de 2011. Esses dados não contam com a destruição quase completa da cidade de Sendei. E também alerta para uma possibilidade de um ainda bem maior entre, o período era de 4 anos entre 2018 a 2022, como já passou 2 anos, restam outros 2, ou seja agora, atualizado entre 21 de junho de 2021 a 21 de junho de 2022, de grande intensidade, podendo ser entre 8,0 a 9,0 na escala Richter. Esperamos que nada de mal aconteça, deixamos nossas homenagens aos familiares dos desencarnados, e que Deus abençoe a todos japoneses. Professor Juscelino Luz, Visionário, Pesquisador e Orientador Espiritual. Juscelino Luz, Visionário, Pesquisador e Orientador Espiritual. Já soube o Réal no palco de 2020, de grande intensidade, podendo ser軽ado, Juscelino Luz, Visionário, Pesquisador e Orientador Espiritorship. Juscelino Luz, Visionário, Pesquisador e Orientador, Juscelino Zeli Mourdes do Prado, givensimi trepando as mesmas as mesmas as mesmas, Obrigado.